Olá, Elisa! Sério, sério, sério! Levei um susto, porque você estava falando, de repente ficou preto e voltou, e eu estava aqui. Então, Thaís, seja bem-vinda! Muito obrigada, Daniel. Eu agradeço demais o convite. Nossa outra conversa, alguns meses atrás, foi muito legal. Eu mesma aprendi muito. Então, estou muito feliz de estar aqui com um baita especialista de migração para o Canadá. Muitos dos meus alunos, como eu chamo eles, ativadores, têm esse sonho. Então, espero que eles estejam aqui também e quem me acompanha, porque o sonho do Canadá é um sonho de muita gente e tem como realizar esse sonho. Então, fico muito feliz com esse convite. Legal! A gente tem mentorados meus e alunos teus aqui. Tem a Rosângela, tem o Leandro. Tem um pessoal aqui que eu já sei que é ativador e mentorado como o Leandro. Fico muito feliz. E eles sempre falam super bem de você. Então, também sei que eles estão super bem acompanhados com a sua mentoria. Que legal, Elisa. Bom, antes de te apresentar, quero te agradecer muito por ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui. Eu sei que você já está quase viajando aí. Então, deve estar uma correria para você. e, para mim, eu fico bem feliz de ter você aqui e da gente poder conversar e tirar as dúvidas do pessoal e falar um pouquinho do francês e do Quebec, de migração, enfim. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero que você se apresente para quem não conhece você ainda, Elisa. Bom, de fato, hoje é uma pausa na minha programação, porque eu estou indo para a França no sábado. Então, eu tenho falado muito da França, né? Mas, eu sou professora de francês. Eu sou franco-brasileira, então, por isso também que eu estou indo para a França. Mas, como toda professora de francês que se preste a este título de professora de francês, é claro que eu ajudo a potencializar sonhos de quem deseja sonha, imagina que poderia ir embora para o Canadá também. Porque, como o Daniel vai contar para vocês, o francês é um grande aliado para esse sonho se tornar realidade. Então, é isso. Eu sou Elisa Fingerman, do Francês Ativo. Eu vou ver que é Elisa. E é isso. Acho que me apresentei. Legal, Elisa. Bom, para quem está chegando aí, já curte essa live, compartilha com pelo menos três amigos que você quer levar junto para o Canadá ou quer aprender francês. Não sei, tanto faz. Mas, de alguma forma, compartilha com alguém. Gente, hoje a gente vai falar, então, sobre imigração para o Canadá. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a parte de imigração e a gente vai conversando, Elisa. O Canadá, para quem não sabe, é um país que está aberto à imigração. O Canadá, nos últimos 20 anos, ele recebeu 5 milhões de imigrantes. Nos últimos 20 anos. No último ano, com a pandemia, com fronteira fechada, a gente teve 264 mil pessoas que pisaram no Canadá. Então, a imigração para o Canadá, ela nunca parou. Mas o mais interessante é que o Canadá, ele tem uma meta de receber 1 milhão 233 mil novos residentes permanentes até 2023. E aqui entra, talvez, uma das chaves da imigração, Elisa. Porque uma pessoa que ainda não tem o idioma, ela pode começar a se planejar e até, às vezes, imigrar para o Canadá. Mas o idioma, ele potencializa muito as chances de imigração. E o mais interessante, e que muita gente não sabe, é que o Canadá tem uma província que fala mais o francês, que é a província do Quebec. Mas o que as pessoas não sabem é que o francês, ele pode dar a mesma pontuação do lado inglês do Canadá. Então, quando uma pessoa está se preparando para o Quebec, ela pode estar se preparando para o Canadá inteiro. Existem vários gatilhos. Por exemplo, se a pessoa tiver um pouco de francês, quando ela chega no Canadá, dependendo do caminho que ela escolhe, a província do Quebec, ela pode pagar até 700 dólares para a pessoa continuar aprendendo o idioma na província. Então, o idioma, de fato, é algo que abre muitas portas na imigração. Mas eu queria que você falasse, Elisa, porque tem aquela coisa, né, entre o inglês e o francês. O inglês, eu acho que eu sei mais do que eu sei um pouquinho, mas o francês, você enquanto professora, você acredita que pode ser mais simples aprender o francês do que o inglês? Com certeza. E, assim, para justificar a minha resposta, vou começar pelo lado oposto da minha resposta. Porque por que as pessoas têm a impressão de que o inglês vai ser mais fácil ou de que elas deveriam começar pelo inglês? Porque a gente é bombardeados pela cultura de língua inglesa, principalmente americana, mas de língua inglesa aqui no Brasil. E a gente tem, em geral, aula de inglês, seja aulas boas ou aulas ruins nas escolas, mas todo mundo passa por algum contato com a língua inglesa. Você liga o rádio, toca música em inglês, você liga a televisão, está passando um filme em inglês, você vai ao cinema, o filme é americano ou em inglês, de modo geral. Então, a gente tem uma sensação de aproximação um pouco maior com o inglês. Só que isso é uma falácia. Por que é uma mentira? Porque, na verdade, o francês e o português têm a mesma origem. Lá atrás, quando não se falavam exatamente as línguas que a gente fala hoje em dia, o francês e o português começaram lá atrás, no latim. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que aprender latim? De forma alguma. Mas a lógica das línguas é muito mais semelhante entre o português e o francês. É por isso que, às vezes, a gente escuta alguém falando espanhol e a gente entende o que a pessoa diz, mesmo sem falar espanhol. E é por isso que muita gente acha que conseguem falar espanhol sem falar espanhol, por exemplo, né? Deixa eu só pedir uma ajuda aqui. Felipe, antes de você sair, você conecta isso aqui pra mim, por favor? Obrigada. É só porque eu fico com medo que acaba a bateria aqui. É o francês. O francês é uma língua que você, na verdade, já tem em você, sem saber. Você já conhece vocabulário do francês, mesmo que você não fale idioma nenhum fora o português. Você já conhece vocabulário do francês. Você já conhece a lógica estrutural da língua, que é muito diferente com o inglês. O inglês, os elementos da frase vêm todos em outra ordem. Em francês, em geral, os elementos da frase vêm na mesma ordem que o português. Com alguns momentos em que é diferente. Então, assim, principalmente essa questão da lógica, né? Eu coloco, tipo, hot water em inglês, né? Tipo, água quente. A gente fala água quente. Em francês, é água quente também. É nessa lógica. Então, isso faz com que a gente economize muito tempo no aprendizado. Por isso que a língua francesa, e aqui, como a gente já conversou uma vez, né? Eu lembro que a gente conversou um pouquinho disso. Tipo, se você tem pouco tempo pra aprender um idioma, se a sua dúvida é e aí, o que eu faço? Vou pro inglês ou vou pro francês? O francês você aprende muito mais rápido. O que você vai precisar é mergulhar na língua francesa, viver essa língua e provocar no seu entorno esse mergulho que a gente já tem no inglês. Mas você não vai ter que perder muito tempo com pronúncia extremamente diferente. Tem, sim, as suas diferenças, mas como a lógica da língua é a mesma, isso ajuda bastante. E agora, um detalhe também pra quem fala inglês, né? Na verdade, 30% do vocabulário do inglês vem do francês por uma questão histórica de que o contato da corte francesa com a corte inglesa fez com que os ingleses falassem francês e incorporassem muito do vocabulário francês no idioma inglês. Então, assim, muitas palavras. Por exemplo, só pra dar dois exemplos. Todas as palavras em inglês que terminam com BLE, comfortable, sei lá, tudo que terminar com BLE, quem aí tá estudando inglês vai lembrar de alguma palavra, na verdade, são palavras que vêm do francês e que em francês também vão terminar dessa forma com uma pronúncia diferente. Um outro exemplo são todas as palavras que terminam por TION, information, information, é a mesma palavra. Então, você já conhece o vocabulário. E aí tem as fontes também entre o francês e o português, né? Que é claro que eu vou explicando aos poucos. Legal. E muita gente acha, Elisa, que precisa de um nível avançado ou fluente pra imigração. E o que as pessoas não sabem é que às vezes um nível do básico pro intermediário já pode ajudar muito nesse processo. E às vezes o medo que a pessoa tem de aprender um outro idioma, eu vejo, pelo menos na parte de imigração, é que ela coloca isso como uma barreira porque ela já teve uma experiência ruim com o inglês. Então, ela acha que a experiência que ela teve com as escolas de idiomas tradicionais, por exemplo, que levou cinco anos. Tem gente que, sei lá, pagou cinco anos de mensalidade. E não gosta de falar, né? Não fala e não entende também, né? Porque tem essa barreira. Então, às vezes fica essa barreira e as pessoas não conseguem vencer isso e acabam se privando de aproveitar grandes oportunidades na vida como essa da imigração. Por exemplo, enquanto a gente está conversando aqui, tem feira de emprego aberta, possibilidade de pessoas serem contratadas em várias áreas, na área de agricultura, soldador, usinagem, manufatura, engenheiros, enfermeiro, quem trabalha com CNC, engenharia mecânica, e por aí vai. Então, assim, as portas elas estão abertas e, de fato, o idioma ele acaba sendo uma barreira que precisa ser vencida, principalmente no caso da imigração para o Canadá. Eu sempre falo que qualquer pessoa pode migrar para o Canadá, mas a imigração para o Canadá não é para qualquer um, porque muita gente desiste antes de começar. E eu falo muito na qualificação do perfil. Se eu te falar assim, 80% dos meus mentorados, quando eles começam o projeto com a gente, eles não têm idioma nenhum. Eles não falam nem inglês, nem francês e eles não estão 100% prontos. Porque eles ainda precisam se qualificar. E eu vejo também, Elisa, que essa barreira ela acaba impedindo muita gente de aproveitar esse sonho, principalmente porque as pessoas acham que precisa de um nível de francês fluente como nativo ou muito avançado. E eu queria que você falasse um pouco sobre como vencer essa barreira inicial. Porque parece que quando a pessoa está aprendendo idioma tem uma hora que destrava e ali vai. Mas até chegar esse momento parece que a pessoa fica se limitando. Eu nunca vou aprender porque a minha experiência foi ruim. Mas a gente pode lidar com isso para vencer e talvez aproveitar esse tipo de oportunidade. que eu falo você não precisa ser fluente igual um nativo para migrar para o Canadá. Você precisa ter o suficiente para a pontuação de migração. Então que dicas você pode dar e o que você pode falar a respeito disso de como chegar nesse momento. Que momento que você considera que é esse destravar do idioma. Olha, tem uma coisa que eu falo muito para quem me acompanha vão ouvir novamente a Elisa repetir uma coisa que é assim, existe uma diferença muito grande entre aprender um idioma e ativar um idioma. No caso, eu vou falar do francês. Por que eu uso a palavra ativar? Mesmo que você ache que não fala nada, como eu falei para vocês, existem muitas palavras que você usa no seu dia a dia que vem do francês e você já entende a lógica do idioma. Então, se você fica pensando que você precisa aprender e nesse perfil de pessoas que você falou que as vagas costumam estar abertas que tem uma abertura grande são pessoas que em geral vão ter a sensação de que elas vão ter que parar a vida para estudar francês. E aí, parece que o sonho do Canadá vai ficando cada vez mais longe. Porque, caramba, mas aí eu preciso parar a vida para estudar francês e aí pensa o quê? Estudar como a gente aprendeu na escola. Que é estudar, tipo, ficar decorando verbo. Que é estudar, ficar decorando palavra. Ficar com uma lista, ficar repetindo. Só que se você faz isso, você nunca vai se sentir à vontade para se comunicar. e com certeza o que o Canadá busca não são pessoas que acertem todos os verbos, mas sim pessoas que vão conseguir se comunicar. Então, a fluência, essa ideia de fluência, às vezes ela é uma coisa um pouco inatingível que faz com que as pessoas se imobilizem. Ao invés de proporcionar as pessoas, ah, eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu quero aprender um outro idioma, elas acabam pensando, ah, meu Deus, vou ter que se virar fluente, isso quer dizer que eu vou ter que parar minha vida para estudar francês durante cinco anos e aí só depois pensar, não sei o quê. Só que na verdade não, você precisa primeiro só aprender a se comunicar. E aí você perguntou assim, quais são as dicas para quem está começando, né? Primeiro é viver a língua, não achar que, entender que, entender que existe um ponto no qual você quer chegar, o ponto em que você consegue se comunicar em francês. Para chegar nesse ponto, existem muitas e diversas propostas de como você chega lá. a grande maioria das propostas são por meio de acúmulo de informação. Só que o acúmulo de informação, ele vai demorar muito tempo para você se apropriar daquela informação e conseguir falar em francês, passar na entrevista de emprego, porque você vai ter que passar na entrevista de emprego na hora que você for para lá, se for via emprego, né? Ou você vai ter que se comunicar com as pessoas quando você chegar lá, tanto com as pessoas com quem você vai trabalhar, estudar, morar, cruzar na rua. Então, o nosso foco precisa ser outro. Não acumular informação, mas acumular conhecimento. Como que a gente acumula conhecimento? Vivendo, provocando situações de vivência da língua. O que que é isso? Eu sei que está parecendo um pouco confuso, Elisa. Caramba, mas como é que eu vou viver a língua se eu não sei nem nunca ouvir? Tem gente que nunca ouviu francês. Então, primeiro, é claro, ouvir o idioma. Se você nunca ouviu e está aqui, vai lá no meu Instagram para ouvir o idioma, mas é começar a criar estratégias que vão te fazer estar em situações de comunicação. Se colocar em situações de comunicação com um objetivo preciso. Aqui, falando do Leandro, por exemplo, que é seu mentorado e que é meu ativador, né? E tantos outros que colocaram nomes aqui que são nossos alunos em comum, né? É viver isso. O Leandro, por exemplo, escuta a rádio do Canadá todos os dias. ele vai vivendo aquele sonho do Canadá, ele já vive, é presente para ele. Não é lá no futuro. Então, se o seu sonho é ir para o Canadá, você não pode jogar tudo para depois, no sentido de preciso decorar verbo, preciso fazer isso, preciso fazer o meu currículo. Isso já é o seu projeto. Enfim, não sei se está fazendo sentido. Eu acho que eu não vou me encompridar muito. Claro que eu poderia ficar um tempão falando sobre método de aprendizado de francês, porque também se trata disso. Não é uma mágica, é um método. Você seguir um método, claro, de ativação do idioma. Mas eu acho que é legal o nosso bate-papo, porque você me fala uma coisa e aí eu já pensei, nossa, isso aqui é legal. Enfim. É, isso é interessante, porque o conhecimento, ele torna qualquer coisa difícil, simples. O conhecimento faz isso. E o medo também, né? A gente, às vezes a pessoa, ela tem medo daquilo que ela não conhece. Por exemplo, tudo que é novo, tudo que provoca mudança, parece que é ruim. até a pessoa conhecer e dizer, poxa, isso aqui é bom, dá certo, esse jeito funciona. Então, o conhecimento, ele torna as coisas mais simples. E isso é muito legal. E falando da questão do francês, na imigração para o Canadá, eu converso bastante com o meu sócio, que é consultor, advogado de imigração, eu sou um agente de imigração e ele é advogado. E a gente conversa muito sobre isso. E o que muita gente não sabe é exatamente esse detalhe, que o francês ele não vale só para o Quebec. O inglês, ele não tem o mesmo peso que o francês no Quebec, mas o francês, ele tem o mesmo peso no restante do Canadá. E o mais interessante, Elisa, é que, por exemplo, a província de Ontário, onde fica Toronto, que praticamente todo mundo conhece, tem um programa específico para falantes de língua francesa. Uma província do Canadá inglês tem um programa de imigração para falantes de língua francesa. E isso acaba fazendo com que as portas se abram. É interessante porque na parte de imigração para o Canadá, às vezes a pessoa não tem noção do que o idioma pode fazer na vida dela. O idioma é capaz de abrir muitas portas. Além de poder ganhar um salário melhor e você poder ter oportunidade de ser melhor valorizado, por exemplo, eu tenho escritório no Canadá e tenho escritórios no Brasil. E no Brasil, quando a gente vai contratar, às vezes a gente deixa de contratar excelentes profissionais porque não tem o idioma, não tem o francês, às vezes não tem o inglês em alguns casos. Isso acaba sendo um fator limitante e às vezes quem está nos ouvindo aqui acaba deixando para depois. Gente, essa é uma coisa que você não pode deixar para depois. eu falo sempre que no caso da imigração, a partir do momento que você escolhe o seu caminho, você tem que correr atrás. Então, o procrastinar, o problema não é só deixar para depois, é o número de oportunidades que você perde nesse tempo. Tudo que a gente deixa para segunda-feira a gente não faz. Então, a decisão é meio que agora, ela é imediata. Isso, vocês precisam ter essa visão, esse conhecimento, pelo menos na imigração é assim, Elisa, eu vejo que as pessoas que decidem na hora e perseveram são as pessoas que chegam no Canadá, eu não sei no francês, mas na imigração é isso. Eu digo assim, as pessoas me perguntam, quem é que consegue migrar para o Canadá? E eu digo, olha, a pergunta foi feita da forma errada, inclusive agora, eu acho que foi para a exame que eu fui dar uma entrevista ou para a Infomoney, e aí a jornalista me perguntou, quem é que migra para o Canadá? Eu disse, olha, a pergunta correta é quem não migra para o Canadá, porque quem não migra são aquelas pessoas que desistem. Eu acho que é isso, é questão de foco. Exatamente, no aprendizado do francês, quando a gente estava começando a conversar, eu pensei, cara, é isso, no aprendizado de um idioma, no caso da língua francesa, ou ainda, é claro, para quem quer migrar, a grande coisa é a cabeça, o que a gente tem que treinar é a cabeça, por isso que ficar sozinho num processo de migração, e aqui, não para o Canadá, mas eu já migrei duas vezes para países diferentes, já morei em Buenos Aires e já morei em Londres, então, processo migratório, se estar sozinho, é um processo muito solitário, então, é muito importante vocês estarem acompanhados, e o aprendizado de um idioma também, porque, nesse caminho, vai gerando aquela sensação de que você está patinando no mesmo lugar, eu vou abrir aqui uma história, o Leandro Linden começou o meu programa e passou três semanas, mais ou menos, e ele me escreveu, eu estou num platô, eu não consigo sair, não estou vendo evolução, imagina esse sentimento sem você ter para quem falar, imagina o sentimento de que é uma quantidade absurda de coisas que você precisa fazer para migrar e que você não tem com quem compartilhar, então, essa é a primeira coisa, assim, também que eu poderia dizer, tanto para aprender um idioma, quanto para migrar, você não pode ficar sozinho, você tem que estar aliado com pessoas que estão alinhadas com o mesmo objetivo que você e você tem que poder falar para as pessoas, ei, preciso de ajuda, você tem que poder expor o que você está sentindo, porque o maior inimigo do aprendizado de um idioma e com certeza da migração é a cabeça, é eu achar que eu não posso, é eu achar que eu não vou conseguir e outra coisa, eu não consegui explicar para minha família a importância daquilo, imagino que na migração às vezes pode acontecer também isso, você tem o sonho de ir para o Canadá e na hora que você fala para a sua esposa, para o seu marido, ele fala, ah, tá bom, vai, tira o lixo, só que peraí, tipo, isso é para mudar a nossa vida e o aprendizado de um idioma também, como é que a gente consegue transmitir a importância disso para a nossa família e para a gente mesmo no momento em que a gente está um pouco desanimado, um pouco angustiado, porque vai acontecer, tem uma metáfora que eu uso muito com os meus ativadores, meus alunos, que é, aprender um idioma não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e o que acontece com os maratonistas? Dá bolha no pé, dá câimbra na perna, você fica com sede, você começa a ver as pessoas passarem e aí você começa a achar que você deve estar sendo o último, se você não tem um treino mental, você não vai conseguir chegar lá, só que todo mundo é capaz de chegar no final, não existe ninguém que é, tipo, incapaz, não existe isso, se você tem a capacidade de produzir sons e de ouvir, você consegue falar um idioma, na verdade mesmo, se você não tem essa capacidade, você conseguiria aprender libras, né? Mas, no caso de aprender francês falado, você pode, o que vai te fazer aprender é ter um método que te leve a aprender e o que vai te fazer não aprender é a sua mente, a sua cabeça, o que você acha que você pode, o que você acha que você não pode, você está certa do mesmo jeito, se você acha que você pode ir para o Canadá, você está certa, mas se você acha que você não pode ir para o Canadá, você também está certa porque você está construindo essa realidade na sua cabeça. Eu acredito nisso também. E você falou uma coisa interessante, né? Quando a pessoa vai compartilhar com uma pessoa próxima, às vezes, a pessoa diz, vai lá tirar o lixo, tá bom, né? Isso é interessante porque isso não acontece só com a família, acontece com amigos também. Eu falo que tem amigo que não é que ele é inimigo, ele é amigo, só que ele não quer ver você melhor do que ele. Então ele diz assim, não, cara, isso não é para ti, isso não é para você, ele não quer que você tenha um destaque maior. Então tem gente que não é que é inimigo, ele até quer o teu bem, só que ele não quer que você esteja melhor do que ele. E ele não consegue visualizar a possibilidade dele para a vida dele. Então é mais fácil falar para os outros que é impossível, que é difícil, que você vai ter que, nossa, quanta coisa você vai ter que fazer do que ele começar a perceber, uau, alguém aqui do meu lado está indo. Então eu poderia ir, né? É assim, você ter pessoas perto de você que aprendem um idioma ou que migram para um outro país, começa a te mostrar que você está tomando a decisão de que você não está fazendo isso. Então para o amigo, ele fica exposto nessa decisão. Você sabe que tem gente que leva 5, 7, 8 anos para terminar uma faculdade no Brasil. não termina realizado profissionalmente, não trabalha na área que gostaria de trabalhar e não reclama pelos 5, 7 anos que passou na faculdade, mas às vezes renunciar 8 meses, 1 ano, seja para aprender um idioma, para se qualificar para a imigração, acha ruim. Isso é interessante, né? Então, Daniel, eu acho que isso tem muito a ver com a ideia do que é aprender, porque é como se o aprender fosse renunciar a vida. E isso é uma coisa que eu falo muito, não se trata de você parar a sua vida e aprender francês, se trata de que o seu projeto está tão concreto na sua cabeça e há prazer, né? Eu vejo o Leandro, eu vejo a Jana que estão aqui, são pessoas que têm prazer na construção desse projeto, do projeto Canadá, se fosse França, se fosse onde quer que fosse, né? A gente tem que construir o prazer neste processo. O Leandro curte ouvir o rádio e não passa, não é mais uma penúria, não é mais uma ai meu Deus do céu, eu tenho que estudar francês, eu tenho que parar a vida, vou deixar de ficar com meus filhos, com a minha esposa, vou deixar de assistir o futebol. Não, é assistir futebol em francês, no caso do idioma. É você começar, sei lá, você gosta de cozinhar, é começar a olhar quais são as oportunidades de cozinha no Canadá e isso te alimentar cada vez mais pra que esse sonho se torne realidade. Eu acredito nisso também, porque a pessoa, mesmo planejando migrar pro Canadá, ela não deixa de viver. E eu falo sempre, olha, eu tenho mentorado que em oito meses estava no Canadá, em um ano, foi legal, que semana passada eu estava ao vivo com o mentorado, o primeiro dia dele no Canadá ele foi contratado ao vivo. Foi contratado ao vivo, foi muito legal, o Fábio, mas eu sempre falo assim, enquanto o Canadá não chega, parece que demora muito. Quando chega, a pessoa olha pra trás, poxa, passou rápido demais. Então a gente tem que aprender a aproveitar a viagem, a trajetória, essa construção, porque como você falou, a vida ela não para enquanto eu estou aprendendo francês, enquanto eu estou me qualificando, enquanto eu vou migrar pro Canadá, não para, as coisas continuam acontecendo, você continua trabalhando, a família continua ali, os amigos continuam ali, o cestou continua ali, então assim, tudo continua na vida, você tem que aprender a se reinventar e aproveitar esse tipo de oportunidade que surge. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, Elisa, sobre a partir de que momento em que, o que você considera que é aquele momento em que a pessoa procura assim, de que eu atingi meu objetivo, o que você considera dentro do aprendizado do idioma, que é aquele momento assim, que virou a chave e agora eu consigo fazer, falar, eu perdi a vergonha, eu perdi o medo, que momento é esse que você considera? Essa pergunta é muito legal e muito curiosa porque aí é um ponto de diferença entre o processo de migração e o processo de aprendizado. Nossa, gente, um sol na minha cara. Deixa eu virar aqui. É um ponto diferente, né, entre o... Deixa eu ver aqui. Onde que eu vou? Eu vou para um outro lugar aqui, ó. Vou fazer uma gambiarra, gente. Tranquilo. O sol veio para a minha cara forte aqui. É um ponto de diferença bem grande porque o momento do sucesso absoluto quando você vai migrar é a hora que você chega no país, né? Tem um momento que é uma marca de fato para você. Agora, no aprendizado de idioma, o que acontece? A nossa percepção é um pouco parecida com o emagrecimento, vamos falar assim. Quando alguém está emagrecendo, tipo, se você quer emagrecer, né, se esse é o seu objetivo, você fala assim, ah, eu quero emagrecer dois quilos, você pensa. Aí você vai lá e emagrece dois quilos, só quando chega em dois quilos você pensa, não, quando está descendo, você nem chegou ainda nos dois quilos, você já pensa que era mais dois quilos. E vai indo, né? Isso é porque eu estou sempre um pouquinho acima do peso, gente. Então, assim, eu penso dessa forma, né? Eu percebo que sempre quando eu emagreço, eu dificilmente chego rapidamente no ponto, ah, pronto, é aqui. Eu sempre quero melhorar. Vamos falar de uma forma um pouco mais genérica. O aspecto do seu corpo. A gente nunca está 100% satisfeito. A gente sempre, ah, eu acho que agora eu preciso cortar o cabelo, agora eu acho que eu preciso fazer não sei o quê, né? Tem gente que faz botox, tem gente que faz não sei o quê. O aprendizado de um idioma ele é um pouco assim também. Porque como a gente vai vivendo, você só aprende, consegue se comunicar quando você, de fato, vive o idioma. Então, não existe um momento da chegada, não existe uma mágica que vai acontecer e que você vai sair falando francês. Para que isso aconteça, você tem que ir falando francês. Você tem que ter e se colocar em situações de fato de comunicação. Então, esse momento do sucesso que você está me perguntando, ele é um pouco ambíguo porque ele vai se transformando na cabeça das pessoas. Num primeiro momento, quando você vê alguém falando muito melhor francês do que você, você olha para a pessoa ou você fala zero e você vê alguém falando, você fala, nossa, essa pessoa fala, o dia que eu falar que nem essa pessoa, eu vou ficar feliz. Só que aí, o dia que você estiver chegando a esse ponto, o dia que você falar como essa pessoa, não é mais isso que você deseja. É algo além. Porque você sempre vai buscar melhorar a sua forma de comunicação. Se vocês pensarem, isso acontece em português também. Você tem capacidade, isso que a gente está fazendo aqui, estar em uma live, conversando. Provavelmente, quando termina, a gente pensa, nossa, devia ter falado tal coisa, devia ter falado tal outra, nossa, não fui tão bom nesse ponto. Entrevista de emprego, mesma coisa. Quanto mais você faz, mais exigente você vai se tornando com você mesmo. Mas aí, uma coisa importante, justamente para esse treino mental, é você ter clareza de o que exatamente você quer ser capaz de fazer com o idioma. Escreve isso, por exemplo. Então, no caso de imigração, você quer fazer entrevista de emprego em francês? Você quer ter a capacidade de fazer essa entrevista? Ou a Jana, que é minha ativadora, aluna, que me falou, que ligou para uma universidade falando em francês. Você quer ter a capacidade de fazer o quê? Eu queria que vocês conseguissem mentalizar. O seu sucesso é você conseguir mentalizar uma situação real. Quero ligar para alguém falando francês, quero passar entrevista de emprego em francês, quero chegar no aeroporto e dar meu passaporte e falar em francês com as pessoas. Eu quero ser capaz, tem quem já mora no Canadá, talvez, eu quero ser capaz de ir fazendo as compras, andar pelas ruas e perguntar as coisas em francês, as pessoas me responderem em francês, não passar para o inglês. você visualizar essas situações e anotar, porque a gente esquece. E aí, quando você conseguir, a primeira delas, você precisa festejar. Isso é sucesso. O sucesso é você entender o que a pessoa está falando com você, responder em francês e ser entendido. Conseguiu começar a fazer isso, mesmo que não seja de forma absolutamente perfeita, você já está se comunicando. A Jana está falando, fluência não é um nível de idioma. Você pode ser fluente e ter um nível intermediário. Sim, porque a fluência ela é a capacidade de você falar de forma fluida. Por isso que a questão da fluência como aprendizado de idioma ela é um bloqueio muitas vezes para as pessoas, porque elas pensam eu preciso ser fluente. O que raios é ser fluente, minha gente? Que raios é ser fluente? Não é concreto. Ah, eu consegui falar tudo o que eu quero. Mas em português você consegue falar tudo o que você quer? Você consegue? Tipo, eu às vezes não consigo. Eu estou brigando com meu marido e ele não entende o que eu estou falando e eu não entendo o que ele está falando. Não sei se isso Então a gente começar a perceber essas situações e você ter mais clareza de que ser fluente para mim é eu conseguir passar essa entrevista de emprego, explicar o meu percurso profissional, explicar as minhas ambições profissionais, você colocar situações concretas e aí você vai treinar essas situações concretas porque é isso que você está buscando e é isso também que vai te ajudar e te fazer chegar no Canadá. Para quem está aqui o nosso objetivo é esse. Eu acho que muitas vezes é não se importar, Elisa, porque é o medo do que as pessoas vão pensar. Tem gente que, por exemplo, na imigração não começa porque tem medo de dar errado e no idioma eu tenho medo de falar errado. Na realidade, ele é virar a chave e ligar o dane-se e ir do jeito que você sabe porque é isso que importa. No Canadá não tem isso de se preocupar se a pessoa está falando 100% certo ou se ela está errando. Os empregadores, para você ter ideia, nas entrevistas que a gente acompanha e que a gente vê, os empregadores eles não estão nem aí se a pessoa está falando 100% certo, mas eles consideram a vontade que a pessoa tem de melhorar e contratam porque a necessidade e a falta de mão de obra é muito grande. Eu tenho, por exemplo, um mentorado agora, o Fábio que foi contratado ao vivo, ele foi contratado ganhando 25 dólares por hora, entende? Então, assim, que é um valor muito bom no Canadá, porque você tem um custo de vida muito baixo, não tem como comparar com o Brasil, o dinheiro aparece no final do mês. Então, eu acho que é isso mesmo, é ligar, dizer, olha, eu não me importo com o que as pessoas vão falar, porque é a minha vida, eu vou lá e vou escrever a minha história. Tem gente que acaba não realizando nada com medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar. Total, total. E é isso que vai fazer a diferença. Quem vai conseguir falar francês e não, quem vai conseguir morar no Canadá ou não. Alguém que contrata, e aí até, acho que você também nas suas empresas, eu não sei se é mais de uma ou se é uma só, né? Mas, aqui a gente também, a gente contrata. É uma coisa que, a gente contrata o tempo todo, inclusive, né? E é uma coisa que, com tantas contratações, a gente percebe, o que eu busco? Eu busco uma pessoa que fale perfeito ou eu busco uma pessoa que seja comunicativa? Em geral, eu busco uma pessoa que seja comunicativa, que tem, e não quer dizer que não seja tímida, tá? Cuidado com isso. Mas é uma pessoa que está em movimento. O meu método, inclusive, chama francês ativo porque eu entendo que o que faz a diferença é o movimento. Se você tiver parado esperando uma mágica acontecer, não vai cair o francês na sua cabeça, não vai, ninguém vai estar lá no Canadá falando assim, nossa, o Joãozinho, quero o Joãozinho, venha o Joãozinho. Ninguém vai fazer isso, gente, vamos ser sinceros. Então, se você não tiver em movimento para construir isso na sua realidade, começar a visualizar isso, isso não vai acontecer. Com o idioma, a mesmíssima coisa. E a gente precisa entender que é errando que você vai ganhar e acertar. Uma entrevista de emprego, quanto mais entrevistas de emprego você for, melhor você vai se sair. Quanto mais você se prepara, quanto melhor você escreve, eu não sei se no Canadá é que nem na França que tem carta de motivação. Tem isso? Carta de intenção. Carta de intenção, na França também tem. Então, quanto mais você se coloca em movimento, faz isso, é claro que quando você tem um acompanhamento é outra história, porque aí você tem um feedback, você tem uma resposta, uma orientação, mas quanto mais você faz, mais oportunidades você vai ter de fato que a coisa aconteça. Se você ficar esperando o dia que você fala perfeito para ter coragem de tentar uma entrevista, não vai acontecer, gente. Se você ficar esperando o dia que, ah, quem sabe, daqui a pouco eu tenho uma promoção e aí eu possa colocar isso no meu currículo. Não! Você não vai ficar esperando ter uma promoção para colocar o negócio no seu currículo. Você vai fazer o seu currículo já do jeito que ele está agora e vai buscar as oportunidades para melhorar o seu currículo uma vez que ele está feito, né? Não sei se estou falando besteira aqui em relação à migração, mas... Isso é super importante para você aprender. Exatamente isso. Então, eu vi que alguém colocou ali, disse, poxa, mas eu não tenho condição de fazer um curso agora. Mas assim, eu sigo a Elisa e eu vejo a quantidade de coisa que ela passa de graça. E esse é o primeiro passo, né? Que você pode dar. E às vezes, é isso, às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, e essas são as desculpas que a gente arruma para justificar o nosso fracasso. E assim, eu falo assim, Elisa, se o celular do cara que diz que não tem dinheiro quebrar... Ele vai trocar, né? Eu tenho certeza que ele vai trocar e às vezes por um melhor. Então, falta de dinheiro, falta de tempo, é a desculpa que a gente arruma. Tudo bem, é a sua desculpa, mas não pode ser a minha. Eu não aceito isso para a minha vida. E é por isso... E é importante que você perceba que é uma desculpa, porque a gente se acomoda muito nessas histórias. Tipo, ah, não tem tempo. Quando as pessoas querem aprender idioma, muitas vezes, ah, mas eu não tenho tempo. Mas como é que você vai ter tempo se você não está investindo em ter uma melhor qualidade de vida? E aprender um idioma é você se diferenciar, você ter melhores oportunidades profissionais. Né? Então, de fato, vai continuar sem ter tempo. Nunca. Então, assim, a gente... Aquilo que parece que vai te impedir, que vai te bloquear, é aquilo que tem que te movimentar. Uma vez que eu ouvi uma frase que, para mim, faz total sentido. Se você acha que você não tem dinheiro, é aí que você precisa ir para o Canadá. Porque você precisa mudar a sua situação de vida. É aí que você precisa falar francês, porque você precisa ir para o Canadá. Então, deixa de tomar cervejinha, deixa de ficar perdendo tempo no Instagram, fuçando besteira, vendo rios, que a gente começa a ver rios e fica há oito anos vendo rios. Daqui a pouco sai do rio e você já está até com ruga. Deixa e foca naquilo que importa, foca naquilo que vai fazer a diferença. Essas são as pessoas que conseguem. Todo mundo tem 24 horas no dia. Não tem ninguém que tem 25, gente. O dia que eu descobrir alguém que tem 25 horas no dia, eu vou... Sei lá, acho que eu posso desaparecer do mundo. Mas todo mundo tem 24 horas. Então, essa história de que não tem tempo é que você, na verdade, não está conseguindo priorizar o que é uma prioridade. Mesma coisa com dinheiro. Total, esse exemplo que você deu do celular é perfeito, né? É. E às vezes o cara vai lá, compra um carro velho, fica arrumando todo mês e ele diz assim, poxa, não tenho dinheiro para nada. São prioridades. Eu tenho gente que estava no Canadá que quando começou não tinha nada de dinheiro guardado. Nada. Entende? E uma coisa legal que eu vou falar aqui para quem fala francês é que talvez no francês você pode ganhar uma oferta de trabalho dentro de feiras de empresa e legalmente, Elisa, não é eu que contrato um visto de trabalho. É a empresa que obrigatoriamente tem que pagar o meu processo. Então, a pessoa migra praticamente de graça. Entende? Então, assim, existem formas, é aquilo, né? Sem conhecimento você fica achando que só existe um caminho. Com conhecimento você vê, poxa, existem mais de 60 programas de migração, existem vários caminhos, várias possibilidades e você vai aprendendo. O conhecimento ele vai abrindo portas, né? O Leandro falou, não fala dos carros velhos, mas é que tem gente que fica pagando conserto todo mês. Eu conheço um amigo meu, tem um amigo meu, que ele sempre diz assim, poxa, cara, eu vou trocar de carro daqui a dois meses. Sempre ele vai trocar de carro, mas ele está sempre arrumando o dele. Eu digo, cara, quanto você já gastou? Você já construiu um carro novo no teu carro? Então, às vezes, é uma questão de planejamento. Mesmo, às vezes, quem não tem condição financeira naquele momento, planejamento financeiro é importante. hoje você tem muita gente na internet que ensina isso, tem a Elisa que ensina francês e que vai te ajudar. Planejamento financeiro é importante. Eu ensino, eu tenho um amigo, Elisa, que ele é especialista em finanças e trabalhou em renegociação de dívidas por um dos maiores bancos do Brasil. E eu pedi para ele ensinar quem me segue, me acompanha, a montar um planejamento financeiro. Ele criou, inclusive, uma planilha de imigração, do planejamento financeiro para a imigração, porque isso é essencial. Agora, a falta de dinheiro e dizer, olha, eu não tenho, isso eu acho que é muito forte, porque acaba nos limitando muito, porque eu já vi gente sem dinheiro migrar para o Canadá. Eu já vi acontecer. E eu acredito que você viu gente que não era rica aprendendo francês. Com diversas histórias diferentes. Tem uma aluna minha, por exemplo, que fazia faxina, ela mora em Brasília e ela fazia faxina em cinco casas. Ela pegou uma sexta casa para fazer faxina e ela conseguiu entrar no programa, enfim. O ponto não é você vai deixar de viver, o ponto é o que isso vai transformar a sua vida depois. Às vezes, é um momento que você abre mão do seu celular novo ou da sua cerveja ou da sua roupa nova ou do que quer que seja. Você é que vai ter percepção do que você vai abrir mão. às vezes, é até conversar com alguém porque às vezes alguém aposta não subestimem o poder das pessoas que torcem por vocês. Porque às vezes é só você falar assim, fulano, você não pode me ajudar a realizar esse sonho? E as pessoas que às vezes a gente nem imagina que poderiam nos ajudar simplesmente falam, posso? Posso sim. E vai te ajudar. Então, vocês não estão sozinhos, sabe? Essa é uma coisa que a gente pode falar isso, né? Vocês não estão sozinhos e não fiquem sozinhos e não se instalem na situação de agora ou naquilo que você visualiza como possível ou impossível para você. Se inspire pelas histórias. Entra... Eu imagino que você tenha também, né? Eu tenho uma playlist lá no meu YouTube de histórias inspiradoras. Tenho certeza que você deve ter alguma coisa desse tipo aí. Entra lá. Passa lá um tempo assistindo essas histórias inspiradoras que você vai achar alguém parecido com você. Ou pior, né? Alguém que você julga estar pior que você na situação, por exemplo. Tem uma história que me inspira muito que é um aluno meu que não sabia nem ler e escrever em português e aprendeu francês. Uau! Então, qual que é a desculpa? Ele é garçom em um restaurante no Rio de Janeiro. Qual que é a sua desculpa? Que fica falando que não tem tempo que francês é difícil? Isso também é uma palavra que a gente tem que mandar embora. E outra, quanto tempo e quanto dinheiro você não perde pensando que você gostaria de fazer alguma coisa? Por exemplo, ir para o Canadá ou falar francês e escolhendo caminhos errados para isso. O quanto você não está perdendo? Tem gente que diz assim, eu não vou abrir mão do meu final de semana. Tudo bem, você está abrindo mão do teu futuro, está abrindo mão das coisas que vão acontecer. Então, você pode não estar abrindo mão do teu final de semana hoje ou não querendo talvez trabalhar duas horas a mais para ganhar mais ou fazer alguma coisa diferente para ter uma renda a mais, para poder investir no teu futuro. Você está abrindo mão de uma vida inteira na frente. E é isso que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. É tipo aquela coisa assim de não pensar na morte. Ninguém pensa na morte, mas um dia ela pode chegar. E o que eu estou fazendo hoje? Eu estou vivendo? Eu não estou vivendo. Entende? Parece que a gente nunca vai, sei lá, envelhecer na vida. E a vida vai passando. A única coisa que não volta é o tempo. O tempo não volta. Então, essa live aqui passou, acabou. A história já foi escrita. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, paciência. Acabou a oportunidade. Então, o que você está deixando de fazer hoje para investir no teu futuro? Você tem a coisa mais importante da vida que é o tempo. O tempo é a coisa mais importante da vida da gente. Só tem uma coisa mais forte do tempo, que é o amor, que é a paixão que a gente tem pelas pessoas por aquilo que a gente faz. Mas o tempo, de fato, ele não volta. É uma vez só. É um dia só. Um dia depois do outro que a gente vai passando. A gente está, poxa, 22 de setembro de 2021. Passou. Exato. Quanto tempo para migrar para o Canadá? Mais ou menos, aproximadamente? Eu tenho um mentorado que em quatro meses está no Canadá. Depende do estágio que a pessoa está. Pode ser nove meses, um ano. Geralmente, dentro da mentoria, eu dou um período de três anos, porque é mais do que suficiente para a pessoa se qualificar, desistir, voltar. Então, três anos, assim, eu nunca tive, eu acho, alguém que levou mais que três anos para migrar. Mas a média é um ano, um ano e meio, porque a pessoa, quando ela recebe o visto, ela ainda tem um ano para migrar para o Canadá. Então, pode ser muito rápido, depende de cada estágio. Eu tenho muitos alunos, Daniel, que começam a aprender francês primeiro, tipo, sem saber muito bem por que eles querem aprender, sei lá, começam a aprender. Por exemplo, eu vi o Jean Wilson, aquilo em meio dele. O Jean Wilson, por exemplo, trabalha em navio, de petróleo, eu acho que é de petróleo que ele trabalha. Então, ele fica embarcado, ele passa algumas semanas embarcado, depois um tempo em casa. e ele é uma pessoa que começou a aprender francês e depois que começou a conseguir se comunicar em francês, ele começou a falar, peraí, talvez eu possa morar no Canadá, talvez tenha uma oportunidade aí para mim. Começa a criar também outros projetos, né? Isso é um caminho bastante comum entre os ativadores, porque aquilo passa a se tornar uma realidade, eles começam a ver que é fato que você consegue em menos de seis meses se comunicar em francês, em seis meses você consegue falar com tranquilidade, se dedicando, né? Fazendo o percurso, o passo a passo que a gente propõe. Mas antes disso, por exemplo, o Jean Wilson, em dois meses, já estava fazendo as aulas de conversação tranquilamente, conversando com as pessoas. E olha que ele trabalha embarcado, tá? Então, o tempo ele também não tem, não. Condição boa com a internet também não tem, não. Então, só para dar um exemplo, né? Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, dá alguma desculpa, porque desculpa todo mundo tem um monte para dar. Mas o ponto é esse. Às vezes você nem sabe para que você está fazendo aquela coisa. Tipo, tem uma intuição, você nem visualiza aquilo ainda como uma realidade muito concreta, mas você começar a entrar em movimento vai tornando aquilo uma coisa que pode de fato acontecer. Exato, exato. Elisa, quero agradecer muito pelo teu tempo de estar aqui. Eu acho que foi um bate-papo muito legal. O francês pode ajudar muito na imigração para o Canadá. E vou dizer, gente, vocês têm que obrigatoriamente seguir a Elisa. Tá bom? Fala aí, Elisa, como o pessoal pode seguir, te acompanhar. Bom, eu vou escrever aqui de novo o meu perfil é o AVEC ELISA. Dá para você apertar aqui em cima no título da nossa conversa aqui, imigração para o Quebec. Se você apertar, vai aparecer a minha carinha. Aperta lá na minha carinha para você conseguir entrar diretamente no meu perfil. Mas se não, é só você escrever AVEC ELISA. AVEC em francês significa com. Então, é com Elisa. Olha lá, até o Daniel já marcou aqui, deixou fixo aqui para vocês. Então, o melhor caminho é no Instagram porque a gente está aqui, mas se não, tem YouTube também, tem Facebook, tem blog, tem podcast. Desculpa, é que não tem porque vai ter material em todos os formatos possíveis para você me encontrar. E olha lá, bastante ativadores por aqui. Agradeço muito os ativadores e as pessoas que vieram por causa de mim nessa live. se você ficou com uma certa dúvida, começou a pensar, nossa, será que eu poderia ir para o Canadá? Já aproveita, aperta aqui, segue o Daniel também porque o Daniel é o especialista neste assunto e eu fico muito feliz de ver todos os meus ativadores que são mentorados por você falarem tão bem do seu trabalho e confiarem tanto em você porque eu sei que eles são pessoas que merecem esse acompanhamento que você dá a eles e que vão chegar lá. E eu fico feliz de saber que a gente está colaborando com o futuro dessas famílias, nem dessas pessoas, dessas famílias que chegaram lá no Canadá em breve. Legal, Elisa. Eu ouço muito bem também, né? Tem muitos mentorados que já são ativadores, já são teus alunos, então eu acompanho o teu trabalho além de te seguir por tabela ainda dentro das mentorias que a gente ouve falar muito. Elisa, muito obrigado mesmo. Uma boa viagem para você. Aproveita. E, gente, vamos lá seguir a Elisa. Daniel, em breve, eu espero ano que vem que as fronteiras fiquem mais flexíveis, já estão, mas mais flexíveis ainda e que eu possa ir para o Canadá porque esse agora virou o meu sonho também. Não tanto ainda migrar para o Canadá, mas eu não tinha nem percepção de que o Canadá poderia ser interessante, até ter tantos alunos que têm esse sonho. Então, quando esse sonho virar realidade, eu já vou descrever, falar, Daniel, onde que eu vou? O que eu faço? Vai lá, vai lá que é demais e você vai gostar com certeza. Elisa, obrigado aí pelo teu tempo e sucesso, tá bom? Muito obrigada a você. Um beijo e até breve. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau.